Vou ficar de quatro, bota a mão na minha nuca Na sequência do machuca Machuca, 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 machuca Machuca, machuca, machuca Me taca peruca, seu filho da puta Machuca, machuca, machuca Machuca, machuca Me taca peruca, seu filho da puta Machuca, machuca, machuca Machuca, machuca, machuca Me taca peruca, seu filho da puta